E aí, irmãos, eles saiam de bem-favular lidar, os pai da facção Truva, 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 truva tot Elas vêm, elas vêm, elas vêm, elas vêm, elas vêm, elas vêm E, e, então vem Truva tot, elas vêm, truva tot, elas vêm Desce, caixa, 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 ca Sexta-feira, tô batu, sexta-feira, tô batu Tá o calor, tá o calor, tá o calor, piranha Vem deslizando devagar, vem cachorro